Música Sejam bem vindos para mais um vídeo do canal como está hoje Como morreu o ator Sidney Poitier Sidney Poitier foi um ator dos Estados Unidos muito popular na década de 60 Ele nasceu no ano de 1927 em Miami na Flórida nos Estados Unidos E foi um dos atores mais populares dos anos 60 Sidney Poitier foi o primeiro ator afrodescendente a ganhar o Oscar de melhor ator Ele ganhou este prêmio pelo filme Uma Voz nas Sombras Entre os seus filmes mais populares estão Ao Mestre com Carinho Adivinhe quem vem para o jantar No calor da noite Acorrentados Uma Voz nas Sombras Entre vários outros filmes A maioria dos filmes em que ele atuava Ele interpretava sempre personagens sérios e importantes ligados a alguma causa nobre e moral Abriu portas para diversos outros atores afrodescendentes que vieram depois dele Como Morgan Freeman, Denzel Washington e Samuel L. Jackson Sidney Poitier morreu no início do ano de 2022 Aos 94 anos de idade Vítima de insuficiência cardiopulmonar Ele morreu em sua casa em Beverly Hills na Califórnia E apesar do tempo passado Sidney Poitier ainda segue sendo lembrado e assistido Principalmente quando o assunto é anos 60 e filmes antigos E você o que acha? Comente aqui no canal Não se esqueça de se inscrever Ativar as notificações para não perder nenhum vídeo E até a próxima! Tchau!